O principal objetivo do evento é permitir que os estudantes da região conheçam a universidade, assim como os cursos de graduação e tecnológicos oferecidos pelo campus. Além disso, busca auxiliar os jovens na decisão sobre qual profissão seguir. Dentro da sala de aula, a gente trouxe uma série de atividades, uma série de projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de competição, seja competição técnica ou cultural, que a gente chama de vida universitária. Então, o objetivo da feira, esse ano, é mostrar para vocês todo o encanto que é a vida universitária. O que você, enquanto estudante, pode viver ao longo de 4, 5, 6 anos cursando aqui na UTF-PR. A iniciativa promovida pela UTF-PR Campus Pato Branco proporcionou aos alunos do ensino médio, tanto de Pato Branco quanto da região, a oportunidade de explorar diferentes áreas. Ao todo, foram apresentados 13 cursos com seus respectivos projetos. Tecnologia foi um tema bastante presente. Breno Sanches, estudante de engenharia da computação, criou essa pista de carrinhos para o evento e compartilha sua experiência ao transmitir conhecimento aos possíveis futuros calouros. O aluno no ensino médio, ele não tem contato nenhum com o que a gente faz e muitas vezes acaba pensando ah, eu não vou entrar nesse curso porque precisa ser muito bom em matemática, tem que saber muito da tecnologia, é uma área que eu não entendo direito, eu nunca vi nada desse setor, não vou participar. Acaba que a maioria que entra não sabe muita coisa e aprende aqui dentro. A expectativa é que mais de 2 mil estudantes visitem o campus ao longo dos dois dias de exposição. Yasmin, aluna do Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil, está no primeiro ano do ensino médio. Nessa fase final do colegial, ela está em busca de uma profissão para seguir. Tenho três opções, para falar bem a verdade, que são agronomia, medicina veterinária e psicologia. Aí eu estou me decidindo ainda com qual que eu quero realmente seguir. Para Yasmin, participar da Feira de Profissões representou uma oportunidade valiosa para conhecer diferentes opções profissionais. Em vários setores que eu visitei, que tiveram informações que eu fiquei, nossa, não sabia da existência disso e foi muito legal conhecer e ter essas informações.